...de campus, do dia 23 de julho de 2020. A reunião de hoje tem como objetivo a aprovação dos calendários acadêmicos. Então, eu já passo a palavra para o GT para fazer a relatoria dos calendários e depois a gente procede para a votação. Bom, fiquem à vontade. O pessoal do GT pode iniciar. Olá, boa tarde, me ouvem? Boa tarde a todas e todos. Então, em nome do GT, vou fazer essa fala inicial aqui. E, na verdade, é uma proposta aos conselheiros, né? Que se eles concordarem que seja dessa forma, a gente possa fazer a explanação e a eventual leitura dos calendários seguindo as seguintes ordens, né? Primeiramente, os cursos integrados, haja vista serem os mais extensos, né? Seguidos dos cursos com comitênteses de automação e logística e, posteriormente, dos cursos superiores de licenciatura, ADS, GPI, bem como o de pós-graduação de GTI e, por último, os cursos EAD, de pedagogia, EAD e de técnico em secretaria escolar. Então, essa é uma proposta, porque assim os coordenadores podem se organizar também para falar um pouquinho sobre cada um dos calendários e tudo mais, né? Ontem, eu mandei um e-mail, naquele e-mail eu já pedi desculpas, né? Pelo adiantado da hora, mas eu tenho certeza que os conselheiros compreenderam, né? A situação em função aí do período emergencial que nós vivemos, a pandemia. Vocês puderam perceber que coordenadores estavam reunidos até as 21 horas ainda para poder conversar com alunos, conversar com os professores e chegarem nessas propostas que chegaram até vocês, tá? Então, eu queria já agradecer a todos o empenho e, assim, eu passo a palavra ao professor Nilton e ao professor André, que já vão fazer a explanação dos calendários dos integrados. Obrigado a todas e todos. Oi, pessoal, boa tarde. Bem, eu vou colocar aqui na minha tela, então, o calendário do integrado para vocês poderem acompanhar. Bem, então, esse aqui é o calendário do integrado. Eu vou passar aqui explicando mês a mês de uma forma geral. Se tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar. Bem, o mês de fevereiro, ele ocorreu de forma normal, tá? Então, o início lá no dia 4, né? Dia 3 foi o planejamento. Então, nós tivemos aulas normais de 100%, né? Carga horária normal, até o dia 13 de março. E aí, aqui, vocês podem perceber, né? Que começa a aparecer aqui os dias e o acumulado dos dias de forma não inteira, tá? Fracionada. Por quê? Porque a partir daqui, ó. Então, por exemplo, aqui eu tive dois dias letivos no mês de fevereiro, tá? Então, aqui está contabilizando dois dias. E aqui, no mês de março, de 16 a 20, nós tivemos 20% da carga horária, que era o que estava previsto em lei naquele momento. Então, quando a gente soma aqui os dois dias, mais 20% dá 2,2. Somando com mais dois lá de cima, o acumulado passa para 4,2. Tá? Então, eu estou explicando aqui para vocês poderem entender o porquê dessas contas aqui aparecendo na sequência toda quebrada, tá? É para que, ao final do ano, por conta das características do curso do integrado, nós temos que completar pelo menos 200 dias, tá? Então, vocês vão ver que vai chegar lá em 201, tá? Porque a gente tem que colocar 120%. Se eu tirar esse dia, ele passa a ser 199,8, tá? E aí, não atinge. Então, ficou sendo 201. Então, feitas essas considerações aqui, só para vocês interpretarem esses cálculos, tá? Então, nós tivemos números inteiros até o dia 13 e depois 20%, tá? Então, a carga horária até esse momento era normal e durante essa semana teve uma redução para 20%. Foi um dia mais curto. E aí, nós tivemos suspensão do calendário, que se iniciou no dia 23 e foi perdurando, tá? Passou aqui por todos esses meses. E aí, nós chegamos agora no mês que a gente está, que é julho. E aí, as aulas, então, né? Lá no dia 3 foi aprovado aqui no CONCAM o início das aulas para o dia 3, tá? Então, o nosso calendário, ele está prevendo o início também, né? Como foi aprovado no dia 3 de agosto, tá? Numa segunda-feira. Então, aqui retoma as contagens que estavam paradas, né? 4,2. Aí, aqui soma 6, né? Porque são 6 dias, 5 dias letivos, vezes 1,2. Dá 6. Somado com 4,2. 10,2. Continua a conta, tá? Então, nós reiniciamos o semestre. O primeiro semestre, tá? Então, aqui o calendário, ele não prevê aulas de primeiro e segundo semestre com o comitante, tá? Vai ter um encerramento do primeiro para inicialização do segundo. A carga horária, ela inicia-se, então, com 120%, incluindo 120% com aulas aos sábados, tá? Então, vai ser de segunda a sábado com 120% em todos os dias, tá? E aí, iniciando dessa forma, tá? Nós vamos, então, computando todos os dias aqui que vem na sequência, tá? Nesse calendário foram respeitados, respeitados todos os, como que é o nome? Todos os feriados, tá? Então, nenhum feriado vai ter aula. E aí, foi sendo computado, tá? Quando nós chegamos aqui no dia 14, nós temos, então, a finalização do primeiro semestre, tá? E aí, nós temos essa, praticamente, uma semana e meia aí, até o início do segundo semestre. Inicialmente, a gente havia colocado isso de forma corrente, tá? Mas, como o curso de ADS, né, que tem a mesma quantidade de carga horária, ele precisa de, no meio desse período, entre o primeiro e o segundo semestre, um período de rematrícula, e para que a gente pudesse garantir a uniformidade dos calendários, então, a gente deixou essa uma semana como um recesso, um descanso para os nossos alunos do integrado, que, com certeza, é o curso que vai ter a maior carga horária, tá? Eles têm muitas aulas durante o dia, tá? Mas eles não precisam desse período de rematrícula, tá? Então, as aulas se encerram no dia 14, tem esse período de uma semana para que eles descansem, renovem as forças e retornem, então, no dia 26, tá? Aqui, como vocês podem ver, tem as datas do período de trancamento, período de retificação de notas, a reunião de pais, o fechamento final do diário, prazos para fechamento do diário, então, tudo referente ao primeiro semestre e início do segundo, tá? E aí, nós continuamos a contagem. Aqui, vocês podem perceber que aparece aqui, no semestre acumulado, 100,2, tá? Por que aparece esse número aqui? Essa contagem aqui, ela foi feita até o dia 14, tá? Então, a gente consegue perceber que até o dia 14, eu tenho exatamente metade da carga mínima, né? Que seria 100, deu 100,2, perfeito. Tá? Então, aqui eu encerro o primeiro semestre, contabilizo os dias letivos, e tem aqui uma certa coerência entre cada dia da semana, tá? Não tem, por exemplo, uma discrepância entre as quantidades de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, tá? Eles estão bem equilibrados, tá? É lógico que um dia ou outro, às vezes, você tem um dia que vai ter um dia a mais e o outro a menos, porque não nos permite, tá? Aqui, fechar 100% tudo, tá? Mas, eles estão com diferença de um dia no máximo, tá? Então, esse 100,2 é a contagem até o dia 14, tá? Do semestre. E aqui embaixo é o acumulado do ano. Então, a gente continua fazendo a contagem, tá? Aqui é a contagem do segundo semestre, tá? Então, aqui deu 44,4, num total do ano de 135 dias letivos. E aí, eu continuo a contagem no mesmo perfil, né? De 120% de segunda a sábado. E aí, quando nós chegamos aqui em dezembro, nós temos, então, mais uma semana e meia, né? Quase duas, praticamente, de mais um descanso para os nossos alunos, tá? E aí, lá no dia 4 de janeiro, eles retomam as aulas, tá? Eu não fiz essa observação antes, mas eu vou fazer agora. Se vocês olharem aqui, todos os sábados letivos também têm os dias referenciados, tá? Então, por exemplo, dia 9 aqui vai ser uma quinta-feira, o dia 16 vai ser uma sexta. E aí, a gente tomou cuidado também para que esses dias fossem os mais próximos possíveis referentes aos outros calendários. não foi possível, já adianto, fazer 100% igual, porque, por exemplo, a gente tem um concomitante que ele tem 19 semanas, tá? E os sábados, eles são... É o meio que a gente tem para poder compensar os dias que, por exemplo, caiu um feriado numa segunda. Então, eu tenho um sábado a mais para compensar porque não teve aula numa segunda. E essa característica de ter um curso com 19 semanas fez com que um ou dois sábados, um sábado no primeiro semestre e um sábado no segundo semestre, não batesse no calendário. Então, é importante salientar isso para que os professores tomem atenção que pode ser, que vai ser, né? Vai acontecer de ele ver um sábado que ele vai pegar num calendário, sei lá, é uma quarta e no outro vai ser uma segunda. Vai acontecer isso. E não tem como fazer diferente, tá? Porque a quantidade de semanas letivas é diferente, tá? E tudo isso foi baseado em cima do calendário, do pior calendário, né? O calendário que mais se estende, né? Quando eu falo pior, é no sentido do que mais se estende. Então, a gente usou ele como base. Para poder se adequar, tá? Mas não deu para adequar 100% por causa dessa característica de ter uma semana menos. Então, a gente tem aqui mais um período de descanso, retorna no dia 4 e aí as aulas se encerram no dia 13. Tendo o início das férias no dia 22, tá? Ele não se encerra, as férias não começam no dia 18 porque vocês vão perceber que em outros calendários o curso de alguns, por exemplo, de ADS, que é uma condição aqui específica, que vai ser mostrada mais para frente, você vai ver que ele vai terminar aqui no dia 20, tá? Então, é o pior caso. Então, as férias inicia após o término do... de todos os cursos, tá? Então, só uma última observação para eu encerrar, tá? Se nós percebemos aqui, os alunos, então, terão aí praticamente dois meses e um período de uma semana e meia de descanso, tá? Não é muita coisa, mas nós conseguimos, dessa forma, prover um descanso entre dois meses, né? A gente vai perceber aqui que o próximo ocorre depois de um mês e meio, tá? Então, embora sejam períodos curtos de descanso, mas é o suficiente para a gente também conseguir fazer com que o aluno termine a tempo de não ser prejudicado, seja lá no SISU, seja no Enem, tá? Então, 21... 13 de fevereiro é uma data aceitável para que a gente consiga desenvolver... fazer com que o aluno tenha a oportunidade de... Aquele que quer ingressar na universidade, né? No início do ano ele consiga, tá? Ele vai ter concluído a tempo, tá? E aí as férias se encerram aqui e aqui aparece a contagem, então, como eu havia falado, tá? Até o mês de janeiro contabilizou 186 dias, 96 dias no semestre, tá? Eu falo 96 dias, né? A título de compreensão e aqui contabiliza 100,8, no mínimo 100, né? Na verdade, a gente nem leva em consideração esse 100 aqui, o que a gente precisa concluir são os 200 dias e aí nessa data a gente consegue ofertar os 200 dias letivos, tá? Prevendo aí também a reavaliação que seria 18 e 19, tá? E 20 aqui o conselho deliberativo, tá? Então, esse seria o calendário de... do integrado. Eu não sei se o Newton que também ajudou na elaboração do calendário gostaria de acrescentar mais alguma informação, tá? Mas essas são as minhas considerações sobre esse calendário. Oi, só para complementar a todos, uma boa tarde, para que todos tenham uma dimensão, né? Das datas, né? Para quem não sabe, dias 10, o domingo dia 10 e o domingo dia 17, né? Vai ser os dias das provas físicas do Enem, né? E o dia 31 de janeiro, né? 10 e 17 de janeiro. E o dia 31 de janeiro, domingo, e o dia 7 de fevereiro serão as... os outros dois dias da prova do Enem eletrônico, né? Então, essas duas datas, elas vão, justamente, estão coincidindo, conseguimos fazer com que nós pudéssemos atender, né? A necessidade dos alunos concluintes com relação a poder eles terem o término, né? Do ano letivo, né? Dentro de um patamar que nós entendemos que é possível conduzir, né? com menos prejuízo no sentido de, quando chega a época da matrícula, poder ter prazo, ter tempo suficiente para poder concluir esse... o curso, né? Então, fica aí essa observação. Muito obrigado. Obrigado, André. Obrigado, Newton, pelas considerações. Então, acho que a gente já pode encaminhar para a votação desse calendário. Acho que é melhor a gente fizer uma votação por calendário do que todos fizeram fazer o relato e a gente votar só no final, né? Ou, Ingrid, pode falar. Me ouvindo? só para eu arrumar o Diego, está presente ou está o suplente dele? Ah, é, tá. Eu estou achando que é o Marcelo aí. Tá bom, obrigada. É só isso. Antes de passar a palavra para a Thaisa, eu quero fazer uma consideração. na semana do dia 17 a dia 23 de outubro é a semana oficial da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Eu fiz a solicitação junto ao CNPQ, enviei a proposta do projeto esse ano novamente, e se vier o recurso financeiro, a gente vai fazer o evento. e a gente vai contratar a plataforma de webinar, vai ser todo um evento online. Então, a gente não colocou no calendário porque não tem certeza ainda sobre o recurso financeiro que está previsto para sair o resultado dia 12 de agosto. Então, se vier a Semana de Tecnologia vai acontecer, aí eu peço para os coordenadores do GT envolverem os professores durante essa semana e a gente pode pensar em estratégias para, se houver a participação dos alunos, também contar como carga horária nesses cursos. Eu acho que pode ajudar a contabilizar na carga horária. Então, eu passo a palavra para a Thaisa e depois para a professora Andréa. Todos me ouvem? eu estava conversando com a minha sala em relação ao calendário e a volta às aulas e teve dois pontos que eles ficaram bem preocupados, que era em relação às aulas aos sábados, porque tem alguns alunos que fazem curso e daí eles queriam saber se vai ser o dia inteiro, que eu acho que não, enfim, e também como vai fazer essas aulas aos sábados, porque eles não podem desmarcar esses compromissos, mas também não quer perder as aulas. E em relação a... Oi, Thaisa, acho que o seu microfone está mudo. Era só isso? Então, deixa eu ver se eu entendi essa pergunta, Thaisa, você conversou com a sua sala só, é isso, a sua sala disse que tem problemas aos sábados e se seria o dia inteiro, é essa a pergunta? Eu acho que a Thaisa caiu. E em relação às aulas síncronas e assíncronas, eles pediram para falar que tem uma preferência pelas aulas assíncronas, porque os alunos não tem como ficar o tempo, não é que não tem como, mas não vai ter uma disponibilidade muito grande de ficar o tempo inteiro no computador para conseguir assistir essas aulas. E daí eles têm essa preocupação de ter uma preferência pelas aulas assíncronas e em relação às aulas aos sábados. É isso. Ah, tá bom. O André sugeriu responder a pergunta, então vou passar para o André antes da professora Andréa, aí o André já responde, tá bom? Tá ok. Oi, Thaisa, boa tarde. Bem, são interessantes os seus questionamentos, tá? A gente pensou nessa questão. Muitos alunos, né, tanto o integrado quanto o noturno, por conta dessa pandemia, mudou muito o seu dia a dia, né? Então, inclusive, nós temos alunos do noturno que agora estão fazendo plantão à noite, tá? E ele vai conseguir, por exemplo, continuar matriculado no curso e fazer no curso, sim. A gente já tem conversado com os professores para que eles utilizem-se das ferramentas assíncronas, tá? Ou seja, aquela aula gravada que você pode, a qualquer momento, durante o seu dia ou durante a sua semana, tá? Acessar esse material e dentro do seu cotidiano, né, no momento que você tiver acesso, de repente, o aluno, ele tem que dividir aí, muitas vezes, o computador com o pai, com a mãe, com outros irmãos que também estudam. Então, a gente está conversando bastante com os professores para priorizarem o ensino assíncrono, tá? Então, por conta disso, eu já respondo até a próxima pergunta, né, sobre o sábado, né, se vocês terão problemas em relação a isso. Não, tá? Então, se você, de repente, tem um curso ao sábado, você pode continuar fazendo normalmente, tá? Caso você queira pegar um dia específico, de repente, você tem um domingo para estudar, você pode estudar no domingo, de repente, eu quero me programar de segunda a sexta, você pega as aulas dos sábados e dilui durante a semana, tá? Mas, formalmente, tá? Para a contagem dos dias, a gente está contabilizando o sábado, mas o aluno, ele pode se programar durante a semana para estudar os dias que for melhor para ele, tá ok? Obrigado, André. Passo a palavra, então, para a professora Andréia. Boa tarde a todas e todos. Eu gostaria só de fazer um comentário sobre a minha grande preocupação com esse calendário dos integrados. Nós combinamos que o acréscimo de aulas seria de 20%, né? Então, isso foi feito, essa alteração de 50 minutos para 60, que dá os 20%, porém, nós tivemos também uma inclusão de aulas aos sábados. Se a gente fizer o cálculo da porcentagem de aumento, né, de aulas, a gente está tendo de 44% a 50% de aumento numa carga horária que já era gigantesca, que era dos integrados, que fazia a gente já ter algumas preocupações, né? A gente discute muito isso nas reuniões pedagógicas, né? Nossa preocupação com a carga pesada do integrado e agora esse aumento, eu fico muito preocupada com isso. Quero deixar registrada aqui a minha preocupação e talvez a gente vai ter que pensar numa saída aí na nossa próxima análise, né, dessas aulas, uma saída que talvez até seja de um quarto ano, como o governo estadual também está pensando para os alunos do ensino médio, né? Acho que a gente não pode pensar em perder a nossa qualidade, né? Porque nós temos uma qualidade muito boa e eu acho que colocando muitas aulas, assim, incluindo os sábados, que era a veia de descanso dos alunos, né? Eu sinto prejudicá-los, né? Essa é a minha preocupação. É só isso. Obrigado, professora Andréa. A Sabrina pediu a palavra também ou ela só respondeu alguma resposta aqui no chat? Posso falar? Na verdade, é uma pergunta. Eu queria saber se os coordenadores, quando eles elaboraram esses calendários, se eles conseguiram discutir e apresentar os calendários para os estudantes, de turma a turma. Eu queria que os coordenadores, quando fossem apresentar, que expusessem se conseguiram fazer isso ou não. Oi, Sabrina. Boa tarde também. O que acontece? Os GTs, eles fizeram algumas pesquisas, né? Sobre a quantidade de horas, né? Que os alunos teriam para trabalhar diariamente, tá? Em termos de porcentagem, não foi perguntado e eu te explico por quê, tá? Eu acho um tanto desrespeitoso, tá? Vou usar até essa palavra, você perguntar para o aluno qual é a porcentagem que ele quer sem você ter um calendário em mãos e afirmar para ele, mostrar para ele qual é o período que ele vai se formar, tá? Então, como eu havia comentado, a gente tem aqui alunos do integrado que tem essa preocupação em ingressar na universidade. Então, se a gente tivesse retomado essas aulas há muito tempo atrás, com certeza essa porcentagem seria menor, porque eu conseguiria de repente mostrar um calendário para o aluno, tá? Ele iria terminar, concluir o curso dele a ponto de ingressar numa universidade. Esse não é o único ponto que a gente precisa pensar. Tem as questões pedagógicas, mas é um ponto a ser levado em consideração, tá? Então, agora, há poucos dias atrás nós tivemos, então, a portaria que saiu e nesse dia nós tivemos a data de início definida. Então, nesse momento, faz sentido eu chegar para o aluno e perguntar qual é a porcentagem que ele quer, porque para qualquer porcentagem que eu coloque, existe o bônus e existe o ônus, tá? Então, eu poderia colocar 100% sem aulas aos sábados. Isso seria mais agradável para a maioria dos professores, porque eles trabalhariam menos, tá? Isso não é de forma nenhuma interessante para o professor, porque a carga horária dele, como a Andrea falou, vai aumentar em 50% semanal, tá? O nosso salário não vai aumentar um centavo a mais por isso, tá? Então, a gente vai trabalhar mais, é lógico que é uma conta que precisa ser compensada, em contrapartida, a gente está desde março sem dar aula, né? Trabalhando, mas sem dar aula. Então, essa conta precisa ser paga, tá? Então, quando a gente define, essa, quando a gente definiu esses 20%, foi pensando no que a gente poderia fazer com o máximo de esforço para atender esse aluno de forma com que ele não seja prejudicado. O integrado para ingressar numa universidade, o técnico para conseguir um emprego melhor, que talvez ele tenha perdido, talvez pela pandemia, né? Ou ter um aumento no seu serviço, o graduado que de repente fez um concurso e precisa do certificado para poder assumir o cargo, tá? Então, pensando em tudo isso, a gente colocou os 20%. E aí sim, com o calendário na mão, com a data de início e a data de término, nós conversamos com os pais, tá? Mas somente dessa forma, porque senão é tendencioso eu chegar para os pais e falar assim, para os alunos, né? Ou para os pais e falar assim, qual é a porcentagem que vocês querem? O aluno do Instituto Federal, ele não aceitou entrar no Instituto Federal achando que ia ter aula e AD. então é óbvio que o aluno gostaria que a aula fosse presencial. Então, se eu falar para ele se você quer 60 ou 100% ou 120, é óbvio que ele vai querer um mínimo de porcentagem, porque não era esse ensino, não foi esse ensino que ele escolheu. Mas, em contrapartida, tá? É a realidade que a gente tem hoje, tá? Então, nesse sentido, com essa data definida, agora eu posso chegar para o aluno como a gente fez, né? Eu e o Newton numa reunião com os pais e os alunos do concomitante, tá? Mostramos o calendário para eles, tá? E eles entenderam, tá? Porque o aluno sabe que ele vai ter que se esforçar, tá? Ele vai ter uma carga horária maior, tá? Isso vai acontecer, a gente vai se adequar, a gente tem conversado em reuniões da melhor forma para a gente minimizar esse impacto para os nossos alunos. mas assim, quando a gente diminui essa carga horária, a gente aumenta o tempo. Então, assim, até que ponto o aluno quer pagar essa conta, tá? Será que o aluno quer ingressar numa universidade, aquele que tinha um sonho de ingressar no início do ano, ele gostaria de esperar para ingressar no meio ou, de repente, no fim do ano, tá? De repente, muda todos os planos dele. Então, a gente fez com o máximo de esforço nosso, que é 120% com aulas aos sábados, tá? E mostramos para os pais e eles aceitaram, tá? Então, foi conversado, mas com todas as informações na mão, porque antes disso era muito tendencioso, tá ok? Não sei se eu respondi, tá? Mas se não respondi, você pode colocar aí que eu tento explicar de outra forma. Obrigado. Obrigado, André. Tem mais alguém no chat? Acho que não, né? Não tem mais ninguém na fila. Ok, ninguém, né? Podemos proceder, então, para a votação. Ok. Então, os que são a favor da aprovação do calendário apresentado pelo professor André e pelo professor Newton, por favor, peço que se manifestem no chat. E aí E aí E aí E aí E aí Ok, então, por unanimidade O calendário Dos cursos integrados Foi aprovado Passo, então, agora Para o próximo calendário A professora Andréia tem uma pergunta Pode falar, professora Desculpa atrapalhar, mas eu analisei os calendários E uma coisa que me deixou preocupada Foi a falta de uniformidade Quanto aos sábados letivos Alguns professores Eu fiz a lista aqui deles Acho que uns 10 professores Terão alguns sábados Que serão ao mesmo tempo Terça para um curso Quarta para o outro, quinta para o outro Porque tem professores que dão aula em 3, 4 cursos E eu gostaria de saber Dos coordenadores Por que que não houve Essa uniformidade André, nos cursos de automação Está bem uniforme A explicação que você deu Eu compreendi Os cursos dos integrados Pedagogia GPI GPI Que mais Os que estão muito diferentes São logística E ADS ADS Olhei o calendário Até está interessante Porque o coordenador Fez numa lógica Colocou sábados assim Segunda, terça, quarta, quinta, sexta Tudo numa sequência Isso é legal Para o professor É bom para ele não se perder Que sábado que é Referente a qual dia Porém Eu vi que a grande leva Dos coordenadores Fizeram tudo certinho Certinho não Tudo conjuntamente Então a distorção Ocorre nos cursos de ADS E de logística Eu gostaria de saber Desses dois coordenadores Por que que eles não fizeram Conjuntamente Porque, por exemplo Se o Newton me permitir Vou usar o exemplo dele O Newton dá aula em pedagogia Em redes e ADS Pedagogia e redes Está igualzinho ADS tem Acho que seis sábados Seis ou sete sábados Que não batem E são sábados Nos dias da aula Do Newton Então isso Vai complicar a vida Do professor Ainda mais no sábado Eu gostaria então Saber do Polido E do Jair O que que aconteceu Foi Polido Pode falar Bom, boa tarde a todos Tá Eu acabei fazendo Uma pequena alteração Até o André Colocou agora aí Certo Sobre Está meio coerente ou não O que que eu fiz Eu não partir do princípio Que eu tenho que cumprir Dias letivos Eu tenho que cumprir Cargo horário Tá Então se olhar O calendário do ADS Eu disponibilizei O número igual De dias da semana Para que seja cumprida A cargo horário A referente a cada dia Tá Então eu já vou até Me adiantar Explicar um pouco Como eu pensei O calendário Pode ver que o calendário De ADS Ele não está fracionado Ele está por dias O que eu fiz Eu pensei Eu peguei a cargo horário De ADS Que é 333,3 horas No semestre Retirei a quantidade De horas Que já foi ministrada Até a paralisação Do calendário E o restante Eu dividi Em todos os dias Que são em torno De 62 dias Para cumprir O calendário Tá Dessa forma Eu deixei Todos eles Uniforme Porque eu não preciso Dizer que dia Que está cumprindo Aquele dia Basta Que eu cumpra Uma determinada Cargo horário Ok Então Num sábado Por exemplo Eu pus segunda Por quê Eu sei que Para cumprir 62 dias Eu vou ter que cumprir Por exemplo Uma segunda Que ela tenha 11 Eu preciso de 11 Segundas-feiras Certo Mas como Segunda-feira Eu tive impacto Lá atrás Porque Foram só Quatro dias De aula Antes da paralisação Eu tenho que Compensar De alguma forma Então Se vocês Olharem O calendário De ADS Tem o dia 16 Que está lá Para reposição Parcial De segunda Terça e quarta Por quê? A segunda-feira Eu vou conseguir Cumprir a carga horária E ainda vai me Sobrar 40 minutos Que eu preciso Jogar em um outro dia Que é nessa Quarta-feira Então O jeito que o calendário Foi pensado Foi pensado em Cargo horário Bruta do curso Tá Do jeito que foi Colocado pelo André E pelo Newton É o mesmo raciocínio Só que Equacionando dias Neste caso Esses dias Precisaram ser Balanceados No caso Do ADS Não Eu coloquei Os dias Justamente Para se cumprir A carga horária E a distribuição Dentro Assim Foi uma Disposição Mais uniforme Que é para facilitar Também o aluno Em qual dia Ele vai estar Repondo no sábado Tá Então Os dias Que foram Colocados aí São exatamente A quantidade De dias Que eu preciso Para atingir A carga horária Para aquele dia Eu não faço Mais decisão De dias Eu estou olhando Agora Que eu tenho Que cumprir 62 dias Aonde vai Colocar A alocação Da Não Desculpa Não vai ser Mais aquela A alocação Diária Ah Eu tenho Que ser Nesse dia Não Eu vou ter Que cumprir Agora Uma carga horária X Por semana De 24 horas Semanais Certo Dos 6 dias 4 horas Por dia E vou ter Que dar Um jeito De alocar No sábado A compensação Para Para atingir 11 semanas Ou 62 dias Ou 62 dias Entendeu Foi essa Diferença Que ocorreu Entre Os dois Os dois Calendários Eu peguei O do integrado E vi Tem quatro Tem quatro Quartas-feiras Eu não preciso De quatro Quartas-feiras Eu só preciso De duas Mais 20 minutos Então o estudo Que eu fiz Para fazer Essa distribuição Foi pegando Dias a dias Nas semanas E eu vi E ver o que eu preciso Por exemplo Segunda Quinta e sexta Eu não preciso De horas Fracionadas A carga horária Dela Vai por exemplo Terminar Num dia Que não preciso Colocar naquela Quarta-feira Dia 16 de outubro Se não me engano Como um dia De compensação Para pequenas Quantidades de horas Tá Porque Segunda Quinta e sexta Tiveram seis dias Letivos antes Então eu tive Um ganho Que eu posso Colocar outra disciplina Por exemplo Para compensar A hora Neste dia Tá Tudo bem Eu pensei Na construção Do calendário Em horas Ok E não Em lançamento De dias Se nós pensarmos Em swap Nós vamos ter que Equalizar isso De alguma forma Ok Porque o swap Sempre será em aulas Tudo bem André Eu não sei Se eu fui claro Ou não Então Polido Eu compreendi O que você falou Mas a minha Grande preocupação Sim Eu entendi Desculpa Eu entendi Entendi Era só isso Mas obrigada Pela informação Eu quis perguntar Para você Porque eu sei Que você Sempre faz As coisas Bem certinha E eu sabia Eu sabia Que você Resposta Bem Certeira Muito obrigada Nada Estamos aqui A disposição Acho que o Diogo Quer responder Alguém Ah tá bom Pode falar Diogo Obrigado Felipe Só complementando O Polido Colocou a questão Da carga horária E não dos dias letivos Isso porque a gente Tá dispensado Inclusive De cumprir Os 200 dias letivos Pelos documentos Que o MEC liberou E só pra vocês Terem uma ideia De como foi Esse processo Ontem Às 10 horas da manhã Das 10 até meio dia Mais ou menos A gente fez uma reunião E ali A gente viu Que a proposta Do ADS Era uma espécie De meio termo Entre duas propostas Bem diferentes Que a gente tinha Que era Dos integrados E da pedagogia Até que eu sei O trabalho Que o André teve Porque o André Teve que mudar Três calendários Em uma tarde Então assim Eu acho que a gente Poderia ter feito Mais uniforme Mas a gente Precisaria de mais tempo Essa foi a questão Que eu levantei Inclusive na última Reunião do CONCAN Inclusive tentaram Interromper a minha fala De forma muito Pouco democrática Porque eu levantei Uma questão Que hoje a gente Viu qual que era Todos os coordenadores Viram quanto foi difícil Cumprir esse cronograma Foi muito difícil Para a gente Para a DAI Dar conta De fazer isso Numa tarde Eu ainda por cima Fiz reunião Com todas as turmas Da pedagogia Para discutir esse calendário Turma por turma Com professores e alunos Hoje a gente Está aprovando o calendário E pela nossa data Os planos Deveriam ser entregues Hoje Inclusive a gente Já prorrogou Esse prazo Então assim São problemas Que lá atrás Eu falei Eu mencionei isso Infelizmente Não fui ouvido Inclusive Tentaram Inclusive Interromper a minha fala E foi unânime Todos os coordenadores Perceberam Que aquele cronograma Que foi aprovado Era impossível De ser colocado Em prática Tanto que a gente Combinou novas datas Com os professores E com a DAI Então aqui também Justificar que A forma como Esse cronograma Foi aprovado Na última reunião Do CONCAN Dificultou bastante Que a gente pudesse Ter mais tempo Para fazer As adequações necessárias Como o Flávio Colocou aqui No começo também Ontem a gente Finalizou o calendário Nove da noite Foi um dia Muito desgastante E quando a gente Trabalha Desgastado Cansado Com pouco tempo A gente não consegue Dar conta de tudo Então também Para justificar Que algumas arestas Vão ficar Algumas coisas De repente A gente vai ter Até que rever depois Mas a própria portaria Emitida pela reitoria Ela indica Que a gente vai ter Que replanejar A cada dois meses Então acho que Daqui a dois meses A gente vai ter que Sentar juntos E ver o que a gente Pode melhorar Já que a gente Fez tudo num prazo Que impossibilitou Um serviço De qualidade De excelência Como a gente Está acostumado A fazer Tá? Obrigado Oi Flávio Pode falar Depois o Jair Pediu a fala também Aí o Jair Já pode Também apresentar O calendário dele Eu só queria Complementar A fala do professor Diogo Para ficar Assim Ter uma clareza De que assim Esses conjuntos De discussões Que estão sendo feitas Eles estão sendo Muito Muito Face O grande problema Que se apresenta Para a resolução Nós sabemos Que inclusive O conselho de campos Deveria ter tido Um maior tempo Para estudar isso Mais a fundo E tudo mais As datas E as possibilidades Que se colocam Nos deixam Com esse pouco tempo Para isso O próprio professor Diogo falou Ontem nós tivemos Uma tarde Para resolver Como seria feito Chegar nesse meio termo E aí sim Trabalhar os calendários E a gente teve Que fazer isso Curso a curso Cada coordenador Se esforçou A tarde toda Como professor Diogo Alguns terminaram Porque a gente Tinha combinado O horário das 19 horas Nós não conseguimos E Como o professor Diogo Falou Algumas alterações Que a gente está falando Por exemplo Do plano de atividades Não é que a PRE autorizou Não Eu peitei lá E falei Eu vou Mandar dia 30 Então assim A gente se comprometeu A mandar os documentos Que são os planos De atividade No dia 27 Por isso a gente Manteve essa reunião De hoje Os planos de aula A gente precisa De mais 3 dias Para fazer A gente entende isso A PRE concordou Com isso? Não Mas eu estou assumindo Aqui o compromisso De esses 3 dias Para que se tente Resolver isso Porque senão Nós não vamos conseguir E aí insisto A gente vai ter Um processo de avaliação Ao longo dos 2 meses A gente vai ter Um acompanhamento Geral Se em algum momento A gente perceber Que a estratégia Deverá ser mudada A gente vai mudar Óbvio que isso Será discutido também Com todos os segmentos Como os discentes Os professores Enfim A comunidade acadêmica Do nosso campus Só queria complementar isso Que fique claro Em nenhum momento O GT Tentou passar por cima Ou tentou Mas assim O tempo que nos foi colocado Foi muito curto Como eu já havia dito E assim Houve um esforço Da parte de todos Que estão no GT Inclusive dos docentes Que também participaram Ontem De duas ou três reuniões Para que essas propostas Fossem apresentadas Como eu disse no e-mail Não é ideal Mas foi a melhor Que nós conseguimos chegar Obrigado Obrigado Flávio Só para a questão De encaminhamento Aqui O que o André apresentou Foi o calendário Dos integrados Redes e automação Ou foi só automação André? Esse aí foi só O do É, foi dos integrados Tanto redes Quanto automação Agora ainda falta Os do noturno Ah, tá Bom Como que o GT Prefere apresentar? O Jair pediu a fala E já pediu para falar Do calendário dele também É Vai para Logística Qual que é a sequência Que vocês pensaram aí? Para mim tanto faz Se o Jair quiser Não tem muita relação Com o integrado Se ele quiser apresentar Eu apresento depois Tá bom Então vou passar a palavra O que os membros Do CONCAM preferem O que eles optarem Para mim tá bom Faz diferença A professora André Pediu para ilustrar O que, André? É que eu fiz um arquivo Com todos os sábados letivos De todos os cursos Seria interessante Só colocar na tela Para que Só dessem uma olhadinha Que os sábados letivos Estão um pouquinho discordantes Só para ficar ilustrado Do Felipe Não sei se me permitem Mas assim Eu acho que eu tô entendendo O questionamento Da professora André Mas eu acho que Isso tem a ver Como eu disse anteriormente Existem especificidades Ou seja O MEC coloca Cargas horárias diferentes Para os cursos Existem cursos Em que, por exemplo O curso de logística Ele vai ter um número menor Ou maior de sábados Em função das janelas Eu acho que o Jair Vai falar sobre isso depois Mas eu entendo Que essa questão Dos sábados diferentes Eles se deram Justamente por conta Dessa colocação Justamente por conta Dessas diferenças De carga horária Revistas nos catálogos Dos cursos pelo MEC Eu não tô conseguindo Baixar aqui O arquivo do chat O que é que eu faço Eu consegui baixar O que é que eu Se eu coloque a tela Felipe, posso colocar Tá aberto aqui Se você permitir Eu coloco O Diogo que tá falando Tá aparecendo aí Pra vocês? Oi, Andréia Pode falar, então Então, quando a gente olha Esse arquivo do jeito Que ele tá assim Coloridinho A gente consegue enxergar Que tem professores Que vão ter problemas Porque não vai bater O dia que ele vai dar aula Olha, por exemplo Dia 10 do 10 Pra DS é sexta Sexta pros integrados Pedagogia e logística É quarta Logística matutina Eu acho que é logística Mas tava assim No calendário E pra esses outros Dois cursos É uma quinta-feira Então, se o professor Porventura Tem uma reposição Tem que repor Como que ele vai fazer? Vai dar um nó Na cabeça dele, né? E talvez isso gere Alguns problemas Pros alunos Eu entendo tudo Que foi colocado Entendo o que o Flávio Falou O que o Polido Falou Mas é assim Eu só fico preocupada Se a gente não conseguiria Minimizar Esses problemas Por exemplo Se a gente olhar Aqui a coluna De logística M Tem alguns lugares Que se você trocar Posição assim Você consegue Que ele fique de acordo Com as outras Com os outros cursos Por isso que eu falei Isso eu só fiz Só pra ilustrar De repente ajuda Algum coordenador A fazer uma troca básica Que facilita E daí A gente fala assim Dia 10 do 10 Pra todos os cursos É quarta Por exemplo Entendeu? Só pra facilitar Pra facilitar A vida De quem Vai dar uma informação Pro aluno Pra facilitar Por exemplo A vida dos sócios Se algum aluno Perguntar Ai que dia da semana Vai ser esse sábado Vem lá Qualquer tipo de informação Acho que fica mais Claro pra todo mundo Só isso gente E era só pra ilustrar mesmo Que eu gostaria Que vocês dessem Uma olhadinha aí E como esse arquivo Vai ficar aí Depois vocês podem ver Se não dá pra fazer Alguma troquinha aí Com relação Ao dia de reposição Era só isso mesmo Obrigada Ok André Obrigado Bom Então eu passo a palavra Pro Jair E já pode Fazer Sua consideração E Apresentar o calendário Deixa eu ver Se eu compartilho Tela aqui Então Boa tarde pessoal Todos estão vendo A minha tela Sim Tá Beleza Então A explicação É bem fácil Existe aí Uma questão Com relação Ao processo De reposição Que nós Contemplamos Atividades Síncronas E assíncronas Também tem a questão Que eu usei A mesma linha Do professor Polido Então a gente Fez a contagem De dias Só que a logística A professora André Acho que não está Familiarizado com o nosso caso É um caso A parte Porque nós temos Janelas Então O nosso calendário Em si Ele acabaria 26 de setembro Na reposição Então nós cortamos Os 20% Tanto da manhã Quanto da noite E nós temos Janelas De quarta De quinta E de sexta Então A nossa situação Ela prevê Os sábados Até mesmo Para uma Eventualidade Mas o nosso Planejamento Alguns professores Por exemplo Que tem três aulas No dia Eles farão quatro Já faz a reposição Durante a própria semana Então nesse caso A nossa facilidade É muito grande Inclusive Caso haja choque Com algum professor A gente pode mexer Sem problema nenhum Então O curso mais flexível Do campus É o Da logística Especificamente Por conta disso E nós não teremos Ingresso também No Semestre No segundo semestre De 2020 Que significa isso Que significa Que nós teremos Só quatro turmas Só que nós Precisamos contemplar Um fato Que nós temos Turma no vespertino E no noturno Então a sequência De reposição Já foi feita Inclusive com a forma Que nós escolhemos Para fazer a avaliação Nós já deliberamos Nas reuniões de curso O nosso processo Avaliativo Então Essa estrutura De reposição Já está mais ou menos Casada Com o que os Docentes decidiram Em relação Em relação A que nós faremos E nós temos Uma outra situação Em relação Aos Descentes No nosso caso A cobrança Para voltar Estava sendo Um pouco grande Então Da parte Dos nossos alunos A gente sentiu Porque eu fiz Contato com eles Durante quase Todo esse tempo Fiz algumas lives Com todas as turmas Então a gente sentiu Uma ansiedade Meio grande Da parte deles Inclusive Por conta De Enem Por conta De entrada Ou de melhor De promoção Em empresa Então Para grande parte Dos nossos alunos Eu vou dizer Para a maioria A gente está voltando Até meio tarde Eles já queriam Ter voltado Muito antes Então nesse ponto Nós temos Pouca restrição E em termos De flexibilidade É o calendário Mais flexível Sabe O nosso caso Efetivamente É o caso De solução Mais fácil Do campus Tanto que Quando eu montei O calendário Essa professora André E os demais Membros Do Conselho Olhar Eu fiz a contagem Das aulas Para fazer a reposição E aí Nas contagens De reposição É que aparece O tanto de dias É o mesmo critério Que o André Usou Para as férias Que nós partimos No calendário Da DS Certo E nós temos Inclusive Para o O segundo semestre Nós temos folga Nós não utilizaremos Todos os sábados Exatamente Por conta disso Então nós estamos Muito tranquilos Nós temos aqui Na previsão Do calendário Digamos que Um excesso De dias de reposição Ficou claro André? Eu não estou ouvindo A resposta Acho que eu estou sem Devo estar sem internet Ficou claro Ficou tranquilo No chat Desculpa Ficou claro Ah então Beleza Alguém tem mais Alguma pergunta Gostaria de mais Algum esclarecimento Obrigado Obrigado Alguém tem mais Algum conselheiro Quer Eu vou tirar O compartilhamento De tela Viu gente Pronto Bom Então Então O compartilhamento De logística É E uma pergunta É Aqui já está O que está no fundo E Despertina E no fundo Também Né Pessoal O Jair Eu perguntei Se Essa proposta É dos dois Calendários Vespertino E noturno Também Sim É vespertino E noturno Tá bom Então vamos encaminhar Para a votação Os que Aprovam Se manifestam No chat Como sim E os que não Como não E os que não E os que não E aí Ok, todos votaram, né? Então, por unanimidade, calendário de logística aprovado Vamos para o próximo calendário Flávio, qual que seria o próximo? É a automação com o comitente, professor André Ok, André, pode falar, fique à vontade Ok, obrigado Eu vou colocar, então, novamente minha tela Está aparecendo a tela? Beleza Então vamos lá Eu vou tentar ser mais breve, tá? O primeiro foi um pouco mais demorado Só para vocês entenderem o raciocínio Aqui em automação, a gente Com o comitente, nós temos três calendários diferentes Só para vocês entenderem o porquê que a gente tem três calendários diferentes O que que acontece? O curso, ele, de primeiro a terceiro semestre Ele possui aulas de segunda a sexta O quarto semestre A gente optou por deixar um dia a menos por conta de TCC Então, na sexta-feira, normalmente eles têm uma aula Um dia de semana a menos Então as aulas do quarto hoje, por exemplo Elas ocorrem de segunda a quinta Isso significa que, conversando, inclusive, com os alunos Eles acharam adequado a gente colocar, então As aulas para o quarto Já que eles querem se formar Tanto reposição na sexta quanto no sábado Então, normalmente eles teriam aula de segunda a quinta E agora eles vão ter dois dias a mais Por conta disso, eu tenho uma característica Que me permite fazer para o primeiro e segundo semestre Porque o primeiro semestre são cinco dias e o segundo também Então, o primeiro passa para o segundo, continua normal O segundo passa para o terceiro, normal também Então, é o mesmo calendário O terceiro é um outro calendário Porque o terceiro vai ser igual do primeiro No primeiro semestre E o segundo semestre, ele vai ter um dia a menos Então, é um calendário diferente E o quarto semestre é um caso totalmente à parte Porque aí ele só tem um semestre E esse semestre, ele vai terminar muito antes Porque ele só tem aula de segunda a quinta Então, só para vocês entenderem o porquê Que a automação noturno tem três calendários diferentes Então, eu vou mostrar aqui Ele é basicamente igual ao calendário do integrado A diferença é que por ter 19 semanas Ele vai se encerrar antes Então, nesse caso aqui Em outubro, ele está encerrando O início do segundo semestre Para não ter conflito E também para não complicar A vida dos nossos administradores Que vai fazer toda a parte de rematrícula Processo de aproveitamento de estudo Então, o nosso curso Nesse caso específico, ele vai terminar antes Só que o segundo semestre Ele começa no mesmo dia que todos os outros Então, ele termina aqui no dia 8 Mas inicia junto com os outros no dia 26 E aí, ele continua E vai terminar um pouco antes Termina aqui no dia 8 Então, ele vai terminar um pouco antes Inicia igual E começa o segundo semestre No caso, começa igual e termina antes E aí, o período de férias manteve-se Tudo normal Então, esse é o calendário do primeiro E do segundo semestre Eu já vou mostrar todos Porque são três Eu acho que é o que vai tomar mais tempo E aí, depois a gente pode voltar De uma forma geral Então, no total Eu estou falando que são 19 semanas Tem essa questão também O curso noturno Eles não são de 20 semanas São de 19 E aí, 19 vezes 5 Dá 95 Então, dá 190,2 Contando os dois semestres 190, né? Sendo 95 por cada semestre Que é relacionado a 19 semanas Esse é o do primeiro e do segundo semestre Vocês podem perceber E aí, eu vou corrigir depois Que no do primeiro e do segundo Está escrito o terceiro módulo Como houve essa alteração Que a gente teve que se basear Num calendário só Eu acabei não trocando Mas eu verifiquei Todas as informações Estão corretas, tá? Então, eu só vou fazer Essa correção Colocar aqui primeiro e segundo, tá? Embora esteja terceiro Se você olhar aqui em cima É o calendário Referente ao primeiro e segundo Então, está correto Exceto por essa informação aqui Tá? Vou pegar, então, agora O calendário do terceiro semestre Tá? Que é outro calendário O do terceiro semestre Ele é idêntico Ao do primeiro e segundo Vai terminar na mesma data Vai iniciar no mesmo momento Mas vai terminar um pouco antes Tá? Por quê? Porque esse daqui vai ser referente Como ele está no terceiro Ele passa para o quarto E aí, o quarto semestre Tem um dia de semana menos Tá? Então, o outro ia terminar aqui No mês de fevereiro Esse vai terminar em janeiro Tá? Porque ele vai ter um dia menos E aí, o dia de ifa Conselho deliberativo Muda também Tá? E as férias Como todos os outros calendários Que vão ser mostrados Também vai iniciar no dia 22 Tá? Esse do terceiro semestre E o do quarto semestre É o calendário relâmpago Tá? Vocês vão perceber Que é um calendário Bem enxuto Ou seja Em um mês e meio Praticamente eles encerram E podem, então Se formar Tá? A maioria Eu já conversei com eles Tá? Eles aceitam essa condição Eles gostaram Tá? Muitos deles estão ansiosos Querem o diploma Tá? É... Já expliquei para eles Tá? Eles ficaram inicialmente Preocupados também Por ter uma carga horária maior Mas a gente já conversou Eles entenderam Tá? E aceitaram Porque eles estão vendo Que vai ser bastante rápido Uma coisa que talvez A gente ainda converse E talvez tenha alguma Alteração Tá? Seria só referente Aos TCCs Que os orientadores Estão conversando Tá? E talvez Essa é a única data Que talvez passe Do dia 22 Para o dia 29 Tá? Uma pequena alteração Porque como eles vão ter aqui Embora eles tenham Uma disciplina específica De TCC Mas talvez eles precisem De um tempinho a mais Para poder concluir o TCC E aí a gente passaria De 22 para 29 Tá? Então seriam esses Os calendários O restante Como eles se formam Fica tudo em branco Tá? E as férias ocorrem lá No mês de fevereiro Tá ok? Esses seriam então Os calendários Do concomitante Pessoal Obrigado Obrigado André Então podemos Encaminhar Para Votação No calendário Então peço Para os que Concordam com a aprovação Se manifestem No chat Como sim E os que Discordam Coloquem E quem se abster Coloque abstenção Tchau 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 Ok Então Por unanimidade Provação Do calendário Do curso De automação Concomitante Vamos então Proceder Para o próximo Calendário Flávio Qual que é o próximo? Próximos São dos cursos Superiores ADS GPI Licenciatura Em Pedagogia Os coordenadores Podem se organizar Da forma que preferirem Quem vai iniciar Então Ok Marcelo Ordem alfabética Pediu para Começar Começa com a ADS Então Eu já tinha Adiantado um pouco Na resposta Da professora André Então Vou tentar Compartilhar Minha tela Aqui Só para dar Uma Breve Explanação Porque Praticamente O de ADS Segue mais ou menos O integrado Tá Não sei se está Compartilhando Deixa eu ver Tá Agora tá Abriu a planilha Então As mesmas coisas Como eu já havia Explicado Eu contabilizei por dias E não Acrescentando percentual ao dia E sim Cargo horário Total do curso Tá Então O início Dia 3 mesmo Respeitando Todos os feriados Também Uma carga De um aumento De 120% Em todos os dias Inclusive aos sábados Tá ok O nosso calendário Ele tem uma pequena característica Diferente do integrado É que eu preciso de alguns dias a mais Para a conclusão de um semestre Tá O do integrado Ele acaba dia 14 Tá Eu preciso de pelo menos mais dois dias No caso 17 e 19 Para a aplicação de IFA E encerramento Do semestre Entrega dos diários Ok Pra que isso? Porque eu tenho um processo de matrícula No meio do semestre E eu preciso encerrar Toda atividade do semestre anterior Para conseguir começar O próximo semestre Por que isso? O processo de matrícula Eu tenho disciplinas Que têm dependências Tá E isso impede Se uma disciplina não for concluída Impede a matrícula Na disciplina Do dependente No semestre seguinte Tá Então o nosso período de matrícula Ficou Do dia Praticamente do dia 20 Ao dia 24 Ou 25 Por ser no SWAP E iniciando O próximo semestre No dia 26 Exatamente igual Aos dos integrados E os demais Cursos Ok No final do próximo semestre Respeitamos Em dezembro A parte do recesso Que foi De comum acordo A todos os Os coordenadores A colocação desse recesso Nada mais justo Tá Devido a situação desse ano Terminamos também Tá Agora até que o professor André Colocou O dele acaba Se não me engano No dia 18 Ou por aí No nosso é dia 20 Devido ao que? Eu preciso de pelo menos Dois dias Para a IFA E um para fechamento Dos diários E entrega para a secretaria Tá É Eu aproveitei Nesse meio tempo Tá Até a sugestão Da professora André E agradeço Aquela planilinha Que ela fez E eu ajustei Aqui Alguns Sábados letivos Para eles Ficarem Condizentes Com o integrado Tá E com os demais Cursos Tá Não deu para fazer Para todos Acho que uns Três dias Não consegui bater Por conta Da necessidade Do curso Como o professor Flávio Colocou Cada curso Tem a sua carga O horário específico Tá ok Mas eu consegui Ajeitar Acertar Para pelo menos Uns Quatro Cinco Dias A mais Estarem Batendo As cargas Os sábados Letivos Ok Bom Eu acho que Não tem muito O que falar Porque A base De todos Foi o curso Do integrado E a gente Só foi montando Em cima E colocando As especificidades De cada um Dos cursos Ok Bom Se alguém Quiser fazer Algum comentário Tá Estou à disposição Essa era a minha Apresentação E Depois eu vou Submeter Esse calendário Para Para o DAE Porque eu só fiz A correção Das sugestões Dos dias Dos sábados Letivos Conforme Como a professora Andréa colocou Ok Bom Eu vou Estar Tirando Compartilhamento Quem tiver Alguma dúvida Por favor Fique à vontade Polido Eu tenho Uma dúvida Sim Eu acho Eu acho No calendário Uma dúvida Não Só uma sugestão No seu calendário Seria interessante Você marcar Que está Vendo 20% A mais De Aulas Como o André Fez Nos calendários Dos integrados E de automação Porque se você Olhar Somatório Quem faz a conta Não bate Se você pegar esse valor E multiplicar por 1,2 Aí bate Mas não fica claro Para quem Não conhece isso É só uma sugestão Não, não Eu posso colocar Numa Acho que ele colocou Como uma linha Nos eventos Se não me engano Ele colocou No começo De cada mês Isso É, na parte de eventos Isso Tá ok Sem problema Eu coloco sim Não há problema algum Tá bom Obrigada Uma boa sugestão Eu que agradeço Obrigado Polido Então Vamos encaminhar Para a votação Novamente Os conselheiros Que se manifestam A favor Da aprovação Do calendário Se manifestem Nos No chat Como sim Quem por contra Como não E Quem se abster Colocar Abstenção O salve O salve O salve O salve Ok Obrigado pessoal Então novamente por unanimidade Calendário do curso de análise E desenvolvimento de sistemas aprovado Vamos para o próximo então Quem que é o próximo? Ok Milton Então A palavra é sua, fica à vontade Boa tarde a todos e a todas Diogo, eu pedi Para passar agora porque tem muita Semelhança entre o calendário De ADS e GPI E assim a gente ganha tempo Na otimiza a reunião Pessoal O calendário de GPI Foi Feito cumprindo as restrições Que todos tinham E também compartilhado Pela questão de professores Que dão aula em vários cursos Para não sobrecarregar os alunos Em função das pesquisas que o André já falou Etc, etc, etc Que vocês já ouviram Então as datas são as mesmas De ADS Inicia 13 de agosto As aulas acrescentam Ponto 8 por dia Que é 20% Conforme a Andréia colocou Vou também colocar no meu Essa Esses 20% a mais Por dia da semana E aos sábados Mais São as reposições Todos os sábados Também com 20% As metodologias Vão ser discutidas E vão ser seguidas Conforme GT Preferencialmente Assíncrona Como o Andréia falou Professor dando Plantão de dúvidas As tecnologias Que a gente vai usar Vão ser as que o GT Vai definir O CNS começa dia 3 Vai até outubro Aí a gente tem essa parada Vai até o término Até 16 de outubro Aí a gente tem IFA Uma semana de rematrícula A gente volta dia 26 No segundo semestre Para no recesso de festas Lá Conforme o Pulido falou Do dia 22 Até Deixa eu ver aqui Dezembro do dia 23 Até o dia 2 De janeiro Que é o período de festa Sem o recesso A gente retorna O segundo semestre E vai até fevereiro Até dia 13 de fevereiro Aí tem IFA Entregas Tem o carnaval Possível o carnaval Não sei se vai ter Depois tem IFA Entregas o diário E aí tem Os docentes E os discentes Tem 30 dias de férias Para um reinício De 2021 Sem prejuízos E respeitando as datas Então as datas São as mesmas E aí eu deixo Se alguém tiver Alguma dúvida Só falando que Às vezes as reposições Não batem Eu tentei seguir Segunda, terça, quarta, quinta, sexta Para revezando o sábado Para ir dando também Uma certa continuidade Das reposições Mas é que às vezes Por exemplo Quando começou o semestre Segunda-feira tem menos Então tem que repor mais Se vocês observarem Lá no final Lá abaixo do mês De fevereiro Tem um balanceamento De horas ali E assim mesmo Ainda é difícil De acertar Esse balanceamento Alguns professores No final Vão ter que lançar Meio que três horas Saula E o outro Vai ter que lançar Quatro, cinco horas Para a gente cumprir Essa carga horária De 333 Então eu tentei Balancear dessa forma Mas mesmo assim Eu vou ver Esse comparativo Da Andréia Se eu consigo Melhorar essa parte Para os professores Apesar de ser A aula gravada Aos sábados Principalmente Aos sábados Porque o aluno Pode fazer sábado Domingo De madrugada Como ele queira Porque ele tem Questões trabalhistas Que nas pesquisas Indicaram isso Mas a gente vai dar Uma olhada Nessas aulas De reposição do sábado Para a gente tentar Melhorar ainda mais Essa parte Que a Andréia Nos ajudou com a tabelinha Tá bom? Obrigado Estou à disposição Para tirar qualquer dúvida Obrigado, Milton Na apresentação Podemos proceder Então Para o encaminhamento Da votação O Flávio Pediu uma pergunta Para o Milton Prova, Flávio Pode falar Só queria entender O Milton disse Que talvez Faça algumas adequações Eu quero saber Se esse calendário Ele muda Ou não Porque eu preciso Mandar ele Para a PL Dia 27 E aí Essa é a minha pergunta Se vai ter Uma adequação Ou não Ou se ele sai Como ele está E se essa adequação Ela vai ocorrer Ao longo do semestre E depois Vai tentar melhorar E ficou meio na dúvida Suspensa para mim Então, Flávio Na verdade O calendário não muda Em cargo horário Em dias De reposição Nada É esse aí O que a André Questionou E que o Polido Deve ter feito Eu tentei fazer Tipo assim Na primeira semana Repõe a segunda Na segunda semana Repõe a terça E assim por diante Até então Eu acho que está certo Essa sequência aí Mas eu vou olhar Aquela tabela Para ver se depois Sei lá A hora que for publicar No site Muda essa reposição De um dia para o outro Só Mas se também não for permitido Eu mantenho Esse calendário Dessa forma Porque eu tentei seguir Inclusive a Andréia Nem me citou A hora que ela falou Ela citou logística E a ADS Mas eu não consegui Ver isso agora Porque Da mesma forma Ontem eu terminei Bastante tarde E não tinha conseguido ver A princípio é esse Não tem que mudar nada Então Então Vamos aprovar esse Ah tá Perfeito A minha pergunta É exatamente nesse sentido Uma vez aprovado Se a gente poderia Ou não Depois fazer alguma alteração Mas tranquilo Ok Obrigado Milton Vamos proceder Para a votação Então Vamos lá então Os conselheiros Se manifestem Por favor Sobre a A aprovação Do calendário Do GPI Acredito E aí Vamos lá Obrigado. Ok, obrigado, pessoal. Mais uma vez, por unanimidade, calendário do curso de EPI aprovado. Então, passaremos para o próximo calendário, curso de pedagogia. Professor Diogo, fique à vontade. Obrigado, Felipe e demais conselheiros. O calendário da pedagogia acabou ficando muito próximo do ADS e do GPI também. Então, eu vou mostrar aqui a principal diferença que a gente tem. Aqui, a gente colocou dia 16 como recesso, emenda aqui do feriado do dia 15. O Polido tinha colocado as IFAs por aqui. Aqui até tem um errinho de dia 17. E eu coloquei as IFAs aqui de segunda e terça, que para os alunos da pedagogia ficaria ruim fazer as IFAs na sexta e no sábado. Então, eu joguei aqui. O período de matrícula, eu mantive o mesmo do Polido, para tentar facilitar para a CRA, 19 a 24. E no caso da pedagogia, não tem problema, a IFA está no mesmo período de matrícula, porque é um curso que não tem pré-requisito. Diferente do ADS, que precisa desse intervalo de uma semana e precisa estar com os IFAs finalizados, porque existem componentes curriculares que são pré-requisitos para o outro. Então, é meu, filha, tá? O papai já fala com você, rapidinho. Aí, eu coloquei aqui 19 e 20 IFAs e o período de matrícula, 19 a 24, igual ao Polido. Só fazendo essa observação aí, que como o curso não tem pré-requisito, é possível fazer isso. E aí, só fiz o ajuste no IFA pela realidade dos alunos, que falaram que para eles ficaria difícil de sexta e sábado. Tá? No demais, gente, o calendário é o mesmo, tá? Como vocês já devem ter observado. E aproveito aqui o espaço para pedir desculpas por ter enviado depois os demais hoje. Ontem, né? Mas como eu expliquei no e-mail, a última reunião que a gente fez terminou 9, 9 e 5 com os alunos, que a gente apresentou turma a turma. E aí, a gente tinha duas propostas de calendário. E na votação com os alunos e depois no colegiado. A gente também já aprovou pelo colegiado. Que no superior é importante, né? Que tem a ata disso. Então, acabei demorando um pouquinho, tá? Mas agradeço a compreensão de todos vocês. É isso, gente. Obrigado. Obrigado, Diogo. Então, vamos proceder ao reclamamento da votação, novamente. Peço que os conselheiros, por favor, se manifestem no bate-papo. Obrigado. 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 Ok. Então, novamente, por unanimidade, curso, calendário do curso de pedagogia, aprovado. Flávio, quer fazer mais alguma consideração, mais algum comentário? Fique à vontade. Não, não. Acho que a gente já pode passar para os cursos de pós-graduação. O professor Egídio já pode fazer a explanação dele. E, na sequência, os cursos EAD pela professora Andressa, né? Para não tomar mais tempo do conselheiro, eu acho que... Ok. Aqui, o próximo é o professor Egídio. Com a Andressa. Quem quer falar? Eu. Egídio, boa tarde. Fique à vontade. Boa noite, pessoal. Eu quero começar falando que eu vou pedir sinceras desculpas a vocês. Meu vizinho resolveu fazer uma obra agora. Então, se eu subitamente tiver que interromper e tapar o microfone, para vocês não ficarem surto com a barulheira que está acontecendo aqui na minha cabeça. Então, eu vou tentar ser o mais rápido possível para evitar esse problema, aproveitar que ele deu uma parada. Vou compartilhar a minha tela. Eu acho que todos já estão vendo. Nós temos aqui, então, só lembrando que o curso de pós, ele teve autorização para retorno no mês de julho. No mês de junho, desculpa. E a gente construiu agora esse calendário para fechar este primeiro semestre, já contemplando o que tinha sido acertado entre os alunos, professores e a PRP, sob as ordens da PRP, que eles tinham sugerido. Então, a gente retoma agora, após as nossas férias, os alunos também entraram em férias. A gente retoma agora dia 21 e a gente caminha até para o fechamento deste primeiro semestre, que já foi iniciado. A gente retoma aqui até dia 10. Depois do dia 10, a PRP, os alunos até pediram a gente... E aí a gente, só lembrando, a gente vai estar só com uma turma, a partir deste segundo semestre, que é a primeira turma, a turma mais antiga que está vigente agora, ela conclui o curso agora no primeiro semestre. Então, a partir daqui, desse mês de setembro, a gente passa a ter somente uma turma. E a nossa entrada é sempre no início do ano, então não vai ter mais entrada esse ano. Então, a gente queria... Os alunos pediram para que a gente pudesse continuidade no segundo semestre, não dando intervalo, já que eles tiveram esse recesso agora em julho. Mas a PRP insistiu e pediu para que a gente se encaixasse, assim que terminassem os primeiros semestres, se encaixasse no calendário do campus, onde a maioria dos cursos estivesse caminhando para eles. Então, a gente entra nesse período aqui, a partir do fechamento do primeiro semestre, aqui no dia 10, e a gente retoma as atividades aqui no dia 26, juntamente com os outros calendários. E daqui para frente, a gente vai junto, vai igual... A gente não tem as aulas do sábado, porque a gente tem janelas, a gente, como logística, a gente tem janelas. Nós temos a carga horária duplicada, desculpa, pela metade. A gente gasta duas, dois dias, ou melhor, duas noites e meia, com uma turma e uma noite e meia com outra turma. Então, dentro da mesma semana, a gente tem outros espaços livres e a gente conseguiu repetir. E lembrando que também, na pós, a autorização que a gente teve foi para fazer... não precisava limitar a 20%. A gente podia explorar isso num número maior com a autorização do colegiado e o apoio dos alunos. E como a gente podia dobrar a carga horária, a gente conseguiu fazer isso tranquilamente. Então, a gente volta aqui agora... a gente volta agora no final de outubro e aí retoma, como os outros calendários normalmente, encaixando nesse calendário padrão dos integrados e do ADS. Basicamente, mais colado no ADS, porque os professores são compartilhados. Eu acho que é isso que eu queria chamar a atenção de vocês aqui para esses pontos, já que vocês já devem ter dado um olhado no calendário. Obrigado, Egídio, pelas considerações. Vamos encaminhar, então, para a votação. Por favor, os conselheiros se manifestem novamente no nosso bate-papo. Tchau, 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 tchau. Ok, pessoal, obrigado. Mais uma vez, por unanimidade, calendário do curso de pós-graduação de gestão da tecnologia de informação, aprovado no conselho de campus. Seguimos, então, com a professora Andresa para apresentar o calendário do curso de pedagogia e ADS. Boa tarde, pessoal. De pedagogia, eu não vou projetar, porque ele segue os calendários de ADS do superior. Pedagogia, ele não influencia tanto no nosso campus, porque ele trabalha com bolsista, né? Então, a parte de recesso, férias, não interfere, mas ele segue o mesmo calendário de ADS, tá? Ele não tem nenhuma diferença em relação a isso. Já a secretaria escolar é um pouquinho diferente. A gente trabalha com os professores do campus, né? Ele é ofertado com esforço próprio. Então, ele foi autorizado o retorno no dia 22 de junho. Então, a gente já voltou. E como não teve férias, a Roberta não estava de férias, algumas disciplinas puderam correr durante julho. Então, elas ocorreram, continuaram ocorrendo, tá? O que eu fiz? Lá no quadro de resumo, eu coloquei a porcentagem dos 20% separado. Porque aqui eu entendi que era dias mesmo, e daí, para fazer o cálculo dos dias letivos, eu fiz aqui uma porcentagem com os 20% quantos dias dariam, tá? Então, secretaria é um caso atípico. Ele começou em 22 de julho e ele consegue encerrar o semestre aqui no final do ano. Em dezembro, a gente finaliza, não volta em janeiro com os demais cursos, tá? Por esse motivo. Mas ele respeitou as férias e as demais datas aí que a gente tem que respeitar dos professores, tá? E muito provavelmente ele não tem nova oferta por enquanto. Então, ele está seguindo o mesmo calendário, só termina antes, por causa dessa característica de ter voltado um mês antes e ser totalmente à distância já. Então, ele já contava com os sábados, ele já tinha um pouco mais de dias letivos. Fico à disposição para qualquer dúvida. Vou parar meu compartilhamento. Obrigado, Andresa. Então, eu retifico o que eu falei. Na verdade, é o calendário do curso de secretaria escolar e AD, correto? É os dois, né? Pedagogia é igual os outros. Não compartilhou agora que eu vi aqui. Ah, tá. É... Pedagogia é igual o da ADS e o de secretaria, que é diferente. Deixa eu só compartilhar aqui, que eles falaram que não compartilhou. Aqui, ó. O que eu fiz de diferença foi aqui, ó. Em vez de eu colocar os dias letivos, já com os 20%, eu coloquei só no cálculo para dar os 100 dias, tá? E aqui a gente voltou no dia 22 de junho. Nós não paramos nas férias dos professores, porque a professora Roberta não estava em férias. E daí a gente conclui o calendário aqui no dia 22 de dezembro. tá? O calendário do curso. Deixa eu ver a isso. Certo? Ok, obrigado, Andressa. Obrigada, pessoal. Então, eu vou separar em duas votações. Então, primeiro... Elaine, tem uma dúvida? Pode falar. Oi, Andressa. Só uma dúvida. Então, no caso da Secretaria Escolar, vai ter... Existe a possibilidade de sobreposição de semestre com os outros cursos? Por exemplo... Como assim, sobreposição? Por exemplo, como a... a reposição está... diferente, eu tenho uma disciplina, por exemplo, em Secretaria Escolar. Existe a possibilidade de eu iniciar o segundo semestre da Secretaria Escolar antes do término do primeiro semestre da Pedagogia, porque isso aí, no caso, impactaria os professores, por exemplo, porque eu tenho 16 aulas na Pedagogia e somaria mais quatro da Secretaria Escolar. Só que daí você teria o janeiro que você estaria livre, né? Que estaria com aula nos outros cursos, você estaria livre aqui. O curso, ele retorna dia 14 de setembro. O segundo semestre dele. O segundo semestre. Então, vai haver sobreposição de semestre? Vai. Por um mês, vai. Tá bem. Lembrando que as disciplinas de Secretaria, elas correm em diferentes demais cursos, que elas correm em blocos, tá? São sempre blocos de duas disciplinas. Sim. Obrigado, Andresa. Então, vamos iniciar pelo calendário de Secretaria Escolar. Penso novamente que os conselheiros se manifestem no nosso bate-papo. de Secretaria Escolar. vamos iniciar pelo calendário do curso de Secretaria Escolar EAD. Obrigado, pessoal. Então, por unanimidade, curso de, esse calendário do curso de Secretaria Escolar EAD aprovado. Então, agora, encaminhamos para a votação do calendário do curso de Pedagogia EAD. Novamente, peço que os conselheiros se manifestem no chat. do curso de Secretaria Escolar EAD. Então, vamos iniciar pelo calendário do curso de Secretaria Escolar EAD. e aí do curso de Secretaria Escolar EAD. o curso de Secretaria Escolar EAD. E aí Ok. Por oito votos, assim, uma abstenção, calendário aprovado do curso de Pedagogia EAD. Sabrina pediu a palavra, pode falar, Sabrina. Então, vocês me escutam? Beleza. Eu preciso expor aqui um fator muito importante que tem sido colocado de lado toda a discussão nesse conselho. Discussão de retomada de atividades, estruturação dos calendários, que é a seguinte. O que tem sido feito para evitar as evasões? Esse mesmo conselho se reuniu para a exposição do PPPC do curso de Engenharia e de Produção e foi pautado como defesa que, olhando a conjuntura e as decisões tomadas pelo Ministério da Educação, era melhor trazer um curso mais procurado e que possui um índice de evasão menor que o curso de GPI. E aí foi aprovado. E agora, esse conselho tem se reunido e falado de pautas que deveriam suceder à discussão de evasão escolar, uma vez que a conjuntura não mudou para melhor e a situação só tem se agravada. Então, a discussão sobre evasão precisa ser feita neste momento também. Então, eu, enquanto conselheira adicente, tem uma preocupação enorme sobre essa questão. O calendário, ele deveria se adaptar à situação estudantil, entender as questões básicas, como as questões do PAP, o Programa de Auxílio Permanência, e como serão os próximos meses de 2020. Então, os estudantes, eles precisam ter mais esses encontros com a gestão e com os setores da instituição para poder ter as suas dúvidas sanadas. Então, o exemplo disso foi a portaria, que foi postada no site institucional, dizendo que o PAP seria pago até o final do semestre. E aí, tiveram inúmeras dúvidas com relação ao termo semestre, do tipo, nós já recebemos durante a suspensão do calendário, nós vamos receber até a metade do ano ou até o final do semestre acadêmico. Pode parecer banal para algumas pessoas aqui essas perguntas, mas elas não são, são perguntas reais. Porque o PAP, ele colabora para que muitos estudantes tenham condições mínimas de continuar os seus estudos. E outro ponto, que também é sem resposta, é que quando os equipamentos e a internet vão chegar na casa dos estudantes, que é uma outra problemática. Então, por exemplo, vamos começar as aulas no dia 3 e se esses equipamentos não chegarem na casa desses estudantes que precisam. Então, as aulas vão acontecendo normalmente, esses estudantes que vão ter que correr atrás para poder alcançar a turma. Então, esse conselho, no meu ver, precisa ter em mente isso muito claro, que a situação material é muito importante também ser discutida. E não só isso, ela precisa ser escancarada para os estudantes escancarar as resoluções que estão sendo tomadas em relação a isso. Eu digo isso porque eu acho muito importante que todos os conselheiros aqui precisam ter isso em mente, que muitos dos estudantes do superior são os primeiros de suas famílias a cursar o ensino superior e ainda público com a qualidade que o Instituto Federal tem. Então, o momento que vivemos já é um momento de incerteza e os estudantes precisam dessas respostas para conseguir se organizar para as aulas. Então, o estudante vai precisar fazer um trabalho informal ou ele vai ter o papo que vai possibilitar que ele fique em casa e assista as aulas síncronas. A gente precisa pensar nas pessoas nesse momento e não em prazos. A gente precisa pensar nessa qualidade que deve ser feito todo esse processo e não na rapidez. Então, para finalizar aqui a minha fala, eu gostaria que fosse exposto aqui, então, quais são as medidas que estão sendo tomadas em relação aos equipamentos e internet para os alunos? Quais são as medidas e as possíveis alterações que o PAP pode sofrer? E a gestão vai estruturar uma estratégia para segurar a permanência dos estudantes ou a política adotada nesse momento serão de trancamento e evasão? Eu acho importante salientar isso aqui porque a gente, enquanto estudante, a gente tem essa preocupação de saber como que vão acontecer os prazos, mas a gente também precisa ter outras respostas para a gente se organizar de fato para ter essa concentração, para a gente conseguir de fato focar no curso, né? Então, eu acho que nós estudantes sentimos a falta dessa transparência dessas informações e entendo que aqui nesse conselho é um espaço onde a gente vai deliberar diversos assuntos, né? Inclusive, eu acho que esse assunto precisa ser pautado e a gente precisa ter uma reunião para poder falar a respeito disso, né? Então, eu concluo a minha fala. Oi, Sabrina. antes de passar a palavra para alguém que peça nós temos essas respostas para as suas perguntas, né? E eu lembro aos conselheiros que qualquer um pode pedir pauta a qualquer momento para o conselho. A pauta de hoje é aprovação dos calendários acadêmicos. Ponto. Você poderia ter pedido essa pauta e a gente analisaria se a pauta era relevante para a reunião ou não. Então, você está fazendo um discurso de solicitação. Nós temos as respostas, mas eu quero lembrar por ordem, por questão de ordem, que existe um rito de solicitação de pautas. Vamos lá. Questão da assistência estudantil. Ela vai ser paga a todos os estudantes até o final do semestre letivo. Certo? O que é o semestre letivo? É conforme o calendário que for apresentados, provavelmente em setembro, e os auxílios continuarão até o final do próximo semestre letivo. Porém, com o término desse semestre letivo vigente agora, vão ser feitos novos estudos para verificar com relação aos alunos que se formarem, as vagas que ficarão na assistência estudantil serão preenchidas por novos alunos. Então, os alunos continuarão sendo assistidos pela assistência estudantil, inclusive com o auxílio-transporte, que virou um auxílio emergencial. Ponto. Conectividade. Os GTs, então, acredito que talvez tenha alguma fase de comunicação com relação às informações que estão chegando aos alunos. Mas, você faz parte do GT, acho que você tem essas informações e você pode passar para os seus colegas. Os GTs estão fazendo trabalhos exaustivos de estudo, de conectividade. A Pró-Reitoria da Administração já reservou recurso financeiro para a compra de internet para todos os alunos que solicitaram internet. Todos os 72 alunos que responderam o questionário nosso serão atendidos com pacotes de internet. Esse dinheiro será depositado para o aluno provavelmente até o dia 4 ou 5 de agosto. Então, além disso, todos os 19 alunos que não têm equipamento vão receber recurso financeiro para comprar o seu equipamento. Nós não vamos nem emprestar, o aluno vai comprar o seu equipamento para conectividade. E reforço aqui que é um trabalho que não é pontual. Esse trabalho vai ser constantemente estudado e reavaliado, porque pode ser que o aluno tenha entrado em uma condição de vulnerabilidade que ele não tinha há um mês, dois meses atrás quando ele respondeu o questionário. Vamos lá, kits de alimentação. Já foi feita SRP, já foi divulgado no nosso Facebook, no nosso site. A SRP foi feita e está sendo adquirida todos os kits de alimentação para os 97 alunos que solicitaram no questionário da Projetoria de Ensino. Quem não solicitou, será feito o novo questionário abrindo uma nova oportunidade para o aluno que perdeu o emprego, que o pai perdeu o emprego, que a família está numa situação difícil. Esse aluno também vai ser verificado a condição dele e vai ser atendido. Então, eu não sei que tipo de informação está chegando para você. Aqui não é o local, mas já que você perguntou, estou aproveitando a reunião para isso. Se o Flávio quiser comentar e acrescentar alguma coisa, eu abro o microfone para o Flávio. Fica à vontade também, Flávio. Eu acho que as perguntas da Sabrina, embora concluí de que talvez não seja a pauta, mas elas são importantes, até para esclarecer, a reunião deve ficar disponível para todos os alunos aí. E nós temos os GTs que estão trabalhando e que inclusive foram abertos, infelizmente a Sabrina saiu, que foram abertos para a participação dos docentes e nós tivemos pouca adesão, mas os docentes, os discentes que têm atuado junto aos GTs têm trazido contribuições relevantes, e isso é extremamente importante para aprimoramento das discussões. Um outro ponto que eu acho que é interessante é nós lembrarmos que nós temos uma política de permanência e êxito constante dentro da instituição, e que isso não vai ser relegado em nenhum momento. Então, Sabrina, parece que retornou, eu vou só repetir. Então, nós temos os GTs trabalhando com a participação dos alunos, e eu acho que se mais alunos quiserem entrar aos GTs, que é possível abrir essa possibilidade para que esses alunos participem, nós temos uma política de permanência e êxito que está vigente, e óbvio, no momento em que nós estamos passando, nós precisaremos fazer ajustes, e esses ajustes estão previstos, inclusive, na portaria, nas instruções do MEC, que é para quê? Para que de dois em dois meses a gente possa fazer. Então, esse calendário pode ser que daqui dois meses ele precise ser revisto por esse conselho, né? Novas estratégias possam ser adotadas. De repente, a gente se descobre uma vacina eficaz aí e a gente possa voltar em aulas presenciais. Nada disso está descartado, nada disso está sendo deixado de lado, muito ao contrário, nesse momento eu tenho percebido que dentro do campus Boituva a gente tem conseguido estreitar algumas relações que até então vinham meio conturbadas, e hoje a gente consegue trabalhar e tentar falar uma mesma linha, eu acho que isso é fundamental, e posso dizer, porque tenho acompanhado nos outros campos, através dos diretores adjuntos educacionais, nenhum campus abriu para as discussões como foi aberto aqui. Todas as reuniões com a PRE, os demais docentes podem corroborar o que eu estou dizendo, todas as reuniões com os docentes foram abertas, dos DAES foram abertos para os docentes da PRE, tudo isso foi feito na maior clareza, então, eu acho que assim, nós estamos tentando fazer o melhor possível diante de um cenário que é um cenário de incertezas. Eu sei, Sabrina, que a sua fala não é só na sua interpretação, e sim no contexto trazido pelos docentes, e eu acho que é muito importante isso, você trazer para todas as instâncias e gostaria até de pedir para o Felipe que trouxesse, você trouxesse mais alunos para participar dos GTs, porque isso seria fundamental para que as discussões fossem aprimoradas. Eu acho que juntos nós conseguimos fazer muito mais do que apenas colocando barreiras ou apenas fazendo questionamentos. Não que esses questionamentos não sejam importantes, reitero aqui a minha fala de que esses questionamentos são fundamentais. Mas as políticas que nós temos hoje de permanência e êxito elas servirão para nos balizar de que forma essas ações que estão sendo pensadas e que serão realizadas a partir de 3 de agosto contemplem da melhor forma possível o nosso corpo discente. Eu me desculpe e não concordo quando você diz que há falta de diálogo, eu acho que não há, talvez esteja havendo uma falta de procura dos canais de diálogo e aí não tem remédio que eu possa fazer. Mas, enfim, é isso, as políticas estão postas, a permanência ela continua vigente e nós vamos trabalhar para que realmente e contra a sua preocupação com a evasão, eu acredito que todos nós, docentes, todos nós, discentes, trabalharemos em conjunto para que todos os impactos causados pela pandemia no que seja as questões educacionais e pedagógicas serão minimizadas e trabalharemos coletivamente para que isso aconteça. Essa é a minha vontade e tenho certeza que é a vontade de todos os segmentos do campus, inclusive dos alunos. E gostaria de dizer para você mais uma coisa, o diálogo está aberto, os canais estão abertos, vocês todos, discentes, tem o meu WhatsApp aberto para todo mundo, não escondas de ninguém, estou nos grupos, Felipe da mesma forma, os demais coordenadores que de alguma forma ou não estão trabalhando conjuntamente com a gestão nesse momento e todos os setores do campus, temos esses canais abertos para que alunos, para que servidores, para a comunidade, para que os pais possam opinar, sugestionar e nos questionar. Estamos abertos ao diálogo, estamos abertos aos questionamentos e mais do que isso, estamos abertos a propostas que levem o campus para frente. Muito obrigado a todos e gostaria de finalizar a minha fala agradecendo aos conselheiros pelo empenho para que essa reunião acontecesse e tender também esse agradecimento a todos os coordenadores que trabalharam arduamente ontem e têm trabalhado durante esses três meses para que todas essas estratégias sejam pensadas na melhoria para os nossos alunos. Ninguém aqui trabalha senão pensando no conjunto do nosso distrito. Muito obrigado a todos. Obrigado, Flávio. Queria acrescentar também eu falei que a Sabrina está nos GTs mas na verdade ela não está, né? A colega dela de pedagogia que está e eu reforço também a informação novamente e o apelo que a gente fez aos alunos, né? Quando a gente montou os GTs a gente comentou justamente essa falta que a gente tem dos alunos nos GTs. Foram seis GTs a gente divulgou para os servidores para os professores e a gente teve pouca adesão de alunos a gente teve que ir insistindo e falando com os alunos para que os alunos participassem dos GTs, né? Então os GTs continuam abertos as portarias já foram emitidas há mais de meses mas quem quiser reforço que os alunos que queiram participar já sintam-se convidados que é importante essa participação para a ampla discussão dos GTs. e nós fomos um dos campos os primeiros campos que formou esses seis GTs então quando saiu a instrução normativa da Proreitoria de Ensino nós já tínhamos os estudos feitos os questionários respondidos todos os alunos foram contactados pelo telefone o grupo lá o GT1 coordenado pela professora Tarsila fez um excelente trabalho o pessoal do CSP ligou para cada aluno tinha uns 80 alunos que não estava sendo possível fazer o contato fizeram trabalho exaustivo nós conseguimos contemplar a ligação para todos os 995 alunos todos responderam o questionário nós conseguimos chegar a esse número que agora será ontem antes de ontem eu assinei a nota de empenho para fazer a compra desse material dos equipamentos e dos kits conectividade e eu conversei com um empresário que tem uma empresa aqui de internet em Boituva passei a relação dos endereços para ele ele está estudando a possibilidade de dar um desconto para esses alunos então o que o aluno conseguir economizar com o pacote de internet melhor ainda sobra mais para o aluno ter como investir em alguma outra coisa bom o Jair faz parte do GT o GT está fazendo relatoria então eu vou passar a palavra para o Jair o Jair pediu a palavra mesmo não sendo conselheiro mas ele está na relatoria então o Jair pode bom André você quer que eu coloque em votação? então tá bom vou colocar em votação o Jair pediu a fala peço que os conselheiros se manifestem no chat para permitir a fala do Jair por favor conselheiros o Jair pediu a palavra E aí Faltou um voto? Sabrina, saiu? Foi, Sabrina. Falta só o seu voto. Faltou um voto. Faltou um voto, a favor. Duas, três abstenções e dois contra. Jair, pode falar. Passa a palavra para você. Fique à vontade. Eu agradeço àqueles que me deram oportunidade de manifestação. É só um detalhe. Sabrina, às vezes a gente dá uma acompanhada nos grupos. Se você quiser, segunda-feira tem também grupo do GT1, a reunião do GT1. A professora Andréa Nazuto faz parte, ela é conselheira. Eu entendo até que ela tenha se calado, mas eu acredito que existem críticas que têm que ser acompanhadas de fato. E os fatos não condizem com a falta de transparência. Exatamente o contrário. O que caracterizou todo o trabalho foi exatamente a transparência. Eu acho que houve um grande companheirismo da parte dos professores. As pessoas se empenharam. No caso da logística, eu fui até o Gerivá para ver se achava uma casa de uma aluna que não estava no lugar certo. Eu fui à noite procurar, porque só não respondendo, tivemos três casos de não resposta na logística. Não respondeu quem não quis. A ponto de a gente visitar a casa de aluno. As informações são abertas para todos. Todos. As reuniões são públicas. Então, eu acredito que as críticas têm que ser feitas, mas elas têm que ser fundamentadas. E eu, no caso, vou falar pessoalmente como membro do GT1. Eu me senti ofendido pela sua crítica. Porque não foi o que aconteceu no grupo que eu faço parte. A Tarsila conduziu extremamente bem o trabalho. Todos os professores se empenharam. Todos. Foi incrível. A boa vontade, a disposição de toda a equipe para ajudar. Foi por isso que nós conseguimos isso no campus. Então, eu acredito que a questão de transparência, eu não sei se ela está adequada. Porque mais informação do que foi disponibilizado, eu acho que é impossível. Sabe? Outra coisa. Nós fizemos os contatos com os alunos. O Felipe mesmo, junto com o Flávio, fez lives com as famílias dos alunos. O primeiro curso, inclusive, foi a logística. Depois foi o pessoal dos integrados. A Andreia deu aula para os integrados. O contato com os alunos foi uma coisa constante. Tanto é que você mesmo trouxe, outros trouxeram posição de alunos. Então, como é que não teve transparência? Eu me senti ofendido na condição de membro de grupo de trabalho, sabe? Na boa. Procura se informar melhor e participe. Faça parte dos grupos. Que aí você vai ter uma noção do tanto de trabalho que toda a equipe fez. E outra coisa que eu vou te falar, os professores, me desculpe, são sempre os mesmos que trabalham. Pode observar, é sempre aquele mesmo grupo. É o grupo que está em todos. Por quê? Porque a gente acredita nos ideais do Instituto. É um grupo que está sempre motivado para ajudar no Instituto. Então, acho que isso, acho que quem cala, consente, quem se omite, não deveria fazer crítica. Primeiro participa, depois você faz a crítica. Desculpa, mas eu me senti ofendido. Obrigado, Jair. Bom, pessoal, então vamos encaminhar para a finalização da reunião. Eu aproveito aqui para agradecer o trabalho do GT dos calendários. Esse trabalho exaustivo nesses últimos dias. E também, eu sei que vários coordenadores trabalharam durante as férias para poder chegar no calendário em comum, colaborativo. Parabéns pela reunião de vocês, pela condução do professor Flávio. Agradeço também aos membros de todos os GTs que se empenharam para trazer todas as informações dos alunos e estão se empenhando também para que os alunos sejam atendidos da melhor maneira possível, tanto no quesito conectividade, como no quesito no estudo, na melhor plataforma para uso para esses alunos. É um momento difícil e inusitado para todos. Às vezes, o pessoal fica inseguro, cheio de medos, cheio de incertezas, mas acredito que trabalhando em conjunto, nos apoiando, trabalhando juntos, a gente pode ter sucesso. E repito aqui que não é um trabalho que vai ser só planejado no início e depois esperar até a final do semestre. Vai ter que ser constantemente avaliado no decorrer do processo. Peço, já que os coordenadores estão aqui presentes, peço que eles tenham essa proximidade com os professores e que os professores fiquem bem atentos no início das atividades e que eles identifiquem os alunos que não estão participando ou até mesmo os que estão, mas que estão tendo dificuldades. E tragam isso para a gente, para a gente poder ir estudando e tomar uma melhor atitude com relação à dificuldade, seja de acesso, seja de ambiente ou seja de infraestrutura do aluno. Tá bom? Então, novamente, agradeço. Agradeço aos conselheiros por ler esse material no tempo também muito rápido, de ontem à noite para hoje de tarde. Sei que é um desafio a leitura de vários documentos no espaço tão pequeno de tempo. E é isso, pessoal. Espero que todos fiquem bem e, precisando, a gente é só chamar. O professor Flávio pediu a palavra aqui. Ok, então, novamente, peço que os conselheiros se manifestem aqui no chat com relação à permissão para o professor Flávio falar. Obrigado. 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 vontade. Gente, vai ser uma coisa bem rápida, né, aproveitando esse momento e, assim, a Sabrina, ela coloca um ponto que eu acho que é importante, eu gostaria de conclamar todos aqui, especialmente a Sabrina, Thaisa e Bruna, que estão aí, né, que representam os nossos docentes. Vamos aproveitar esse momento e vamos sentar mais, vamos conversar mais, vamos dialogar mais. Eu estou dizendo isso, acho que em nome de todos os docentes e de todos os técnicos do campus, eu acho que a gente precisa estar mais próximos, né, e isso não depende só da direção, não depende só da coordenação, depende também de todos nós, né. Nós tentamos, como o professor Jair falou, o professor Felipe colocou, fazer reunião com os pais, com os alunos e tal, mas vejam bem, eu, Felipe e Rafael, que estamos na direção do campus, somos três pessoas, temos um conjunto de atividades, o campus, embora não esteja, o campus, embora não esteja em pleno funcionamento, a gente está tocando a manutenção do campus, as demais atividades todas estão acontecendo, então, a gente está tentando a todo tempo fazer esse melhor trabalho, então, eu gostaria de pedir a todos vocês, nós nos uníssemos nesse momento, em prol dos nossos alunos, em prol da nossa comunidade acadêmica, para que a gente possa fazer um trabalho de excelência, ainda que seja por forma remota, para que quando nós voltarmos, a gente tenha uma relação mais consolidada, um campus onde todos falem a mesma língua, e a nossa língua é oferecer educação gratuita e de qualidade, tá, então, eu conclamo a todos nesse momento aí, para que possamos estar mais abertos ao diálogo, às conversas, possamos nos respeitar e que possamos, acima de tudo, superar esse momento de pandemia e essa crise que ela trouxe, avançando e não regredindo, eu acho que essa é uma vontade coletiva, e eu faço esse apelo aqui, me desculpem, eu sei que está fora de pauta, mas já que vocês me deram a oportunidade, eu não poderia deixar de falar isso. Muito obrigado a todos e boa tarde. Obrigado, Flávio. Elaine, pode falar. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a toda a equipe e deixar claro, assim, a minha interpretação do que foi colocado aí pela Sabrina, né, e pelos demais membros do CONCAM. Eu acho que não, eu não vejo como uma crítica negativa do ponto de vista de que não houve trabalho, de que os coordenadores não trabalharam, de que a equipe gestora não trabalhou, porque isso, todos nós sabemos que houve um intenso trabalho aí dos nossos gestores, inclusive, a gente acompanhou esse trabalho, os coordenadores, os professores, eu acredito que tudo isso foi feito com muita intensidade, tá? Então, eu gostaria de deixar isso muito claro, tá? Em nome da, como conselheira e como professora do curso de pedagogia, tá? Não faltou empenho da parte dos profissionais, dos professores, dos servidores, de forma alguma, tá? Gostaria de deixar isso bem claro. Outra coisa que eu gostaria de pontuar é que eu acredito que devido até ao que o Flávio colocou no início da nossa reunião, né, algumas indefinições que vieram por parte de órgãos superiores nos impediram de caminhar, né, no sentido de avançar em relação a alguns pontos, né? Quando o Jair coloca que os alunos da logística gostariam de ter iniciado o trabalho remoto antes, eu gostaria de retomar de que os professores da pedagogia votaram, em grande maioria, para que fosse feito o trabalho remoto já no início da pandemia, tá? Que isso foi uma questão apontada e isso, infelizmente, nos foi impedido por questões de ordem maior. O que eu acredito que, nesse momento, talvez fosse interessante a gente acrescentar, inclusive eu faço como uma solicitação de pauta, é que nós tenhamos mais oportunidades de estarmos juntos discutindo algumas possibilidades desse ensino remoto. Eu acredito que algumas coisas só vão realmente surgir com a prática, né? Infelizmente, a gente tenta se preparar, a gente faz o possível, fiz várias formações, tenho certeza que os meus colegas também fizeram, né? A Andresa disponibilizou aí uma série de materiais, a gente está aí tentando, né? Está sempre alinhado, mas algumas coisas que é novidade para todo mundo, vai surgir na prática, não adianta. Eu fico muito preocupada com essa questão de aulas assíncronas, tá? Porque isso vai contra o meu ideal de, pensando aí de educação, né? De como eu penso a educação, acho que a gente parte da participação do aluno, de metodologias ativas, nós já estamos discutindo isso há um bom tempo. Então, eu acho que essas dificuldades de evasão, de diálogo mesmo, eu acho que é o momento da gente intensificar isso, né? Da gente estar mais próximo, eu gostei da sugestão do Flávio, acho que a gente poderia ter mais momentos de diálogo entre nós, assim, a equipe como um todo. Nós tivemos, nós tivemos sim com a nossa coordenação, que tem feito um trabalho excelente, o Diogo não tomou nenhuma decisão arbitrária, nós fomos consultados em tudo, eu acredito que isso tenha ocorrido em outras coordenações também, mas eu acredito que é importante, sim, que nós possamos ter mais momentos como esses. apesar de que eu também entendo que, infelizmente, por força maior, como já foi colocado, às vezes isso não é possível. Mas eu vejo dessa forma, como uma crítica construtiva, tá? Eu só gostaria de me posicionar nesse sentido. Acho que os estudantes, às vezes, na forma de se colocar, a gente precisa fazer essa leitura, né? De como que o aluno enxerga, né? Que a gente que está dentro do processo, como professor, como profissional, a gente enxerga de uma forma e o aluno enxerga de outra. E por isso que a gente precisa tentar compreender o ponto de vista do aluno também nesse sentido, tá? Não sei se eu fui clara aqui, eu agradeço a todos. E vamos trabalhar aí, gente, tem muita coisa pela frente. Obrigada. Obrigado, Elayne. É, realmente, quando você se refere a um motivo de força maior, provavelmente você está falando sobre o documento da pró-retoria de ensino, que não permitia o nosso retorno de forma remota, né? Apesar da maioria dos professores querer o retorno de diferentes cursos e vários alunos também, vários pais, a gente estava impedido. Mas o interessante é que a gente formou os grupos de trabalho antes de ser permitido, já prevendo que seria permitido em algum momento, né? Então, quando chegou a instituição normativa, a gente já estava preparado para isso. E, realmente, eu acho ótimo essa ideia de a gente continuar tendo diálogo, né? A gente já fez várias reuniões com os alunos, já explicou várias coisas, mas alguns alunos não participam, não estão presentes, e é importante a gente abrir sempre amplamente o diálogo. E eu acho que o GT, reforço aqui, eu acho que o GT é um canal para isso, os GTs, os seis GTs, e peço novamente que os alunos se engajem e entrem para participar desses GTs aí. Andréia, pode falar. Eu gostaria de contribuir com as palavras da Elayne e dizer que eu tive a mesma leitura que ela. O Jair citou que se sentiu ofendido. Desculpa, Jair, mas eu não vi ofensa, não. Eu entendi também que a Sabrina quer que a gente fique atento, o que ficou mais forte para mim da falar da Sabrina foi a evasão. Ela quer que a gente pense pedagogicamente o que pode acontecer, o que a gente pode fazer. É uma preocupação dos alunos, não é uma preocupação dela. Eu não li nas palavras dela que ela falou que a gente não está trabalhando. Uma que ela acompanha, ela sabe que a gente está trabalhando. E olha, cada um de nós é testemunha do trabalho que o coletivo dos servidores do IFE está fazendo. E dos servidores e dos discentes também. Os discentes estão aí encabeçando grandes campanhas, campanhas lindas. Se a gente vai até o IFE, esses tempos eu fui até lá para levar umas roupas para doação, eu encontrei um monte de alunos da pedagogia encabeçando a ação. Eu encontrei vários servidores. A gente sempre encontra lá, se você passa em frente ou se você vai até lá, você sempre encontra duas pessoas, o Felipe e o Flávio. Então, eu acredito que eles devem estar trabalhando muito mais do que o horário deles, da mesma forma que alguns professores também estão. A gente sabe de tudo isso, a gente reconhece. E como o Flávio falou, alguns ânimos que às vezes não eram muito agradáveis, com essa situação a gente está se entendendo, as coisas estão indo para um caminho certo. E quando alguém faz uma crítica, a gente tem que parar de achar que fez crítica. é pessoal, não é pessoal. Quando a Sabrina fez as colocações dela, eu acho que ela se colocou tão bem, ela simplesmente deixou a gente alerta, porque talvez a gente ache que esteja fazendo tudo certinho, mas alguma coisa não está dando muito certo. E tal como a gente é professor, que tem que explicar várias vezes a mesma coisa, nessa situação a gente vai ter que falar várias vezes a mesma coisa. E não adianta a gente achar que falou uma vez que está bom. Por exemplo, teve a reunião com os alunos dos integrados, e eu só vi a participação, uma participação massiva dos alunos de redes. E aí, Thais, os alunos de automação não participaram. E todas as dúvidas que a Thais hoje teve foram esclarecidas na reunião. Isso é um problema? É. Mas isso acontece na sala de aula também. Então, é um movimento normal. Não vamos encarar como nada pessoal, não. É algo que acontece e a gente está indo no caminho. Agora, a gente só tem que ter bastante sapiência para não exagerar na mão com essa reposição de aulas. E vamos continuar todo mundo trabalhando bonito, do jeito que estamos. E eu não sou muito de ficar colocando enfeitos na minha fala, não, mas eu gostaria de agradecer aí o Felipe, que eu acho que está fazendo um bom trabalho. Eu gostaria de agradecer o Flávio, que todos os dois, a gente manda um recadinho para eles no WhatsApp, já é respondido antes da gente enviar até. Vocês só estão perdendo para a Andresa. Da Andresa ninguém ganha. E eu quero também agradecer muito o Newton, um coordenador excelente. Eu só trabalho no curso de redes, então é o Newton que eu tenho que agradecer na forma de coordenador. E eu também acompanho o trabalho do Diogo, porque eu faço parte do... Ah, esqueci daquele órgão do... Do colegiado, perdão. Do colegiado da Pedago. Eu estou vendo, está todo mundo trabalhando bastante. Então, parabéns a todos, gente. Vamos continuar. E vamos ouvir crítica, porque com crítica a gente cresce. Bom? Grande abraço. Obrigado, Andréia. Na sequência, eu passo para a Sabrina. Isso. Bom, né? Nós vamos embolir isso aí, mas deixa eu falar uma coisa. Primeiro, falar para o professor Jair que se você se sentiu ofendido, não foi a minha intenção. A minha intenção mesmo foi até que eu coloquei como último ponto, né? Depois das votações, que eram anseios e questões que foram levantadas pelos estudantes, que eu achava que era importante colocar aqui, justamente porque foi aberta a possibilidade, pela reitoria, desses calendários serem ajustados, né? Com o decorrer do que do funcionamento. Então, eu acho importante colocar aqui, são pontos justamente para a gente pensar, né? Que são questões que, além de fazerem parte da vida dos estudantes, né? Que é o PAP, enfim, outras questões que eu levantei, além do calendário. Então, a gente, enquanto estudante, a gente sentiu essa falta de ter essas duas discussões acontecendo simultaneamente, né? Porque a gente viu muitas discussões acerca do calendário, mas a gente não viu as outras. E é isso que causou várias dúvidas, anseios, enfim. E aí, eu senti a necessidade de colocar aqui justamente para a gente poder pontuar algumas coisas. E, por exemplo, quando eu falo sobre a falta de comunicação, o Felipe falou sobre ter conseguido um acordo, né? Um desconto em relação aos aparelhos na internet. E aí, essa informação ainda não chegou para os estudantes, entendeu? E aí, essa falta de comunicação que fica meio incerta. Eu tenho que falar um pessoal, assim, numa reunião que eu participei, falou, beleza, as aulas vão começar dia 3, mas eu ainda não consegui, não sei como é que o Instituto está se movimentando, o que eu tenho que fazer. Então, eu quis explanar aqui porque eu acho que é importante a gente ter isso em mente para poder trabalhar, né? Agora. E agora em diante, já com a aprovação dos calendários, a gente tenta pensar de alguma forma para a gente conseguir atender também esses outros anseios, tá bom? Era mais nesse sentido. Obrigada. Obrigado, Sabrina. Eu não divulguei ainda a questão do desconto porque eu só pedi, tá? Ele ainda não respondeu se ele vai dar. Eu saí pedindo, mas vamos ver se ele, se eu conseguir o desconto lá, eu aviso, eu aviso o aluno sim, tá? Na sequência aqui... A Thaísa. Thaísa, isso. Em relação a a maioria dos alunos de automação não terem participado da reunião, eu vou falar por mim. Eu não consigo participar da reunião porque agora eu tive um problema com o meu celular e ele não aceita nenhum tipo de aplicativo porque fala que eu não consigo fazer essa atualização. E eu tô explicando isso porque pra participar da reunião no CONCAM eu tenho que fazer todo o rolê, eu peço o celular da minha mãe, enfim, eu posso falar por mim. E eu trouxe essas dúvidas porque mesmo tendo poucos alunos, alguns participaram. O Breno, por exemplo, foi um deles, ele trouxe alguns pontos que seriam relevantes pra gente e mesmo assim ficaram dúvidas. E ficaram essas dúvidas que se a maioria tivesse participado, elas estariam presentes. Então, eu acho que é isso que eu queria dizer, esclarecer do porquê eu não saber dessas coisas. Obrigado, Thaísa. E eu vou reforçar aqui também, Thaísa e Sabrina também, vocês como representantes dos alunos, a Bruna também. Conforme vocês vão sabendo de situações dos alunos, vocês vão trazendo pra gente, tá bom? Porque a gente vai distribuindo pra quem precisa, né, se for um problema de manutenção, a gente pode acionar o nosso TI aqui, se for um problema eletrônico, os técnicos do laboratório, se for um problema de configuração, ou se for um problema de equipamento, a gente vê de emprestar o equipamento, tá bom? Vão trazendo pra gente aí e a gente toma as providências. Bom, acho que não tem mais ninguém na fila, né? Bom, pessoal, então, como o pessoal já comentou, já estamos liberando aí duas horas e meia de reunião. Então, acho que a gente se estendeu um pouco aí, abriu para outros assuntos, né? A pauta principal, a pauta mesmo era com relação aos calendários. Então, eu peço depois para que os calendários oficiais sejam enviados para a publicação, para a gente colocar no site e o Flávio vai enviar até o dia 27 para a reitoria de ensino. Agradeço novamente a participação de todos, tanto dos conselheiros como dos GT e também o pessoal da plateia e desejo boa tarde a todos e que todos fiquem bem e com saúde. Um abraço a todos. Tchau, tchau. 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 Tchau.